Eu acho que a mãe ter sempre esteve ali, né? Eu só precisei dar forma e parir essa pessoa, né? Eu acho que o parto é uma coisa e o nascimento é outra, né? E as pessoas, acho que as pessoas trans têm muito disso, né? Esse processo não teve um marco, né? Ele continua sendo hoje, aos 47 anos de idade, ele continua sendo essa descoberta. Eu acho que eu vou morrer me parindo, né? Eu vou morrer tentando saber quem eu sou. Normalmente, quando a gente fala de pessoas trans, elas não estão nas nossas famílias. E devido ao grande índice de evasão escolar, ela não consegue uma capacitação. Uma não capacitação não consegue uma inserção no mercado de trabalho. É um ciclo que é difícil de ser quebrado, muitas vezes. E a gente cria transemprego para ser, a princípio, um banco de currículos e dados de pessoas, inclusive, que tinham formações em graduações e mestrados, com dois doutorados e não conseguiam inserção no mercado de trabalho. A gente deu match entre essas vagas e a própria pessoa trans, o homem e a mulher trans, pedia demissão, por não ter o nome respeitado enquanto sua identidade, o e-mail corporativo, o uso de banheiro, coisas simples. Começamos a fazer uma segunda parte da transemprego, que é fazer consultorias no sentido humano. E agora a gente está no terceiro passo da transemprego, que são empresas que a gente já trabalha há muito tempo, hoje em dia são 327 empresas que a gente trabalha. E essas empresas, elas perguntam de que maneira que, além da empregabilidade, a gente pode estar fazendo alguma coisa para deixar esse entorno muito melhor. Porque a ideia é isso, é ser progressão aritmética para se transformar em progressão geométrica, esse processo, e tem dado certo. É dizer que, tipo, sim, você pode. Não, não vai ser fácil. E a gente vai estar juntas. E a gente vai estar juntas.